Abertura 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 E até mijoá aeá, e até mijoá aeá Meu sombrio é a flecha, meu povo na floresta O coraçãozinho do resto é o Brasil e o solá E até mijoá aeá, e até mijoá aeá Meu sombrio é a flecha, meu povo na floresta O coraçãozinho do resto é o Brasil e o solá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL